O comboio começou a abrandar e por fim parou. Seguiram o Hagrid até à margem do grande lago negro. A frota de pequenos barcos negros começou a movimentar-se, deslizando por um lago que era tão liso como o gelo. Iam todos no maior silêncio, até... Oh, fantástico! Um de cada vez, os primeiros anos foram selecionados para a sua equipa. E... o Harry Potter. Slytherin, não! Slytherin, não! Slytherin, não! Hein? Tens a certeza? Poderias vir a ser muito grande, sabes? Está tudo aqui, na tua cabeça. Não? Bem, se tens tanta certeza, então que sejas Gryffindor! Ei, Harry! Aqui! Oh, eu sou o Ron Weasley. Também sou um Gryffindor. Não é que seja grande surpresa. Todos os meus irmãos estão em Gryffindor. Mas por que razão terá o professor Dumbledore interditado o terceiro andar? Não faço ideia. Vamos! Temos de seguir aquele perfeito. É estranho, porque quando não podemos ir a qualquer lado, ele costuma dar-nos uma razão. Acho que pelo menos nos podia ter dito a nós, perfeitos. Aquele perfeito é o Percy. O meu outro irmão. Quantos irmãos tens tu? Demasiados! A propósito, sou Hermione Granger. E quem és tu? Ah, Ron. Ron Weasley. Prazer. Tens qualquer coisa no nariz? Hã? Deves ser o Harry Potter. Sei tudo a teu respeito, é claro. Cuidado! O filtro se aproxima-se. É melhor irmos embora. Gryffindors, sigam-me, por favor. Vamos embora. Vá, Harry. É melhor seguirmos o Percy até à sala comum de Gryffindor. Não se dispersem e sigam-me. Vamos, mais depressa. Tá muito bonito o hall de entrada aqui do castelo. Tá bem parecido com a disposição das coisas do Playstation 1, né? Só que do Playstation 1 não tinha esse lugar aqui que eu estou entrando. Nem sei nem o que essa porta é. Enfim, eu vou olhar agora não, porque de qualquer forma a gente vai vir por aí depois. Mas tá uma coisa mais dark, né? Tá bem bonito mesmo. Este é o caminho mais direto para o dormitório. Ah, e cuidado com as escadarias. Elas gostam de mudar de sítio. Tem hora que parece que esse alvo do Dumbledore quer matar os alunos aqui. A escola é bem medieval, as coisas, né? E ainda você tem uma escada que mexe. Tipo, o acidente pode acontecer a todo momento. Moleque cair, despencar da escada e morrer. Sigam-me todos. Vamos embora. Antes de seguir eles, eu vou já pegar logicamente aqui no baú, que provavelmente vai ter um cromo de bruxas e magos famosos. O que eu acho mais engraçado é que o Harry Potter, mais que chegou no colégio, já tá furtando as coisas. Ninguém autorizou ele a abrir esse baú para pegar esse cromo de bruxas e magos famosos. Harry ladrão. Kassandra Wablatsky, 1894-1997. Vidente notável e autora do livro Aclarando o Futuro. Uma história bem interessante dessa Kassandra Wablatsky, que ela pode ser a professora Kassandra Triloni, que aparece no terceiro filme e no terceiro livro da série Harry Potter. E por ela ser uma professora de clara evidência, faz mais sentido ainda. E ela pode ter trocado de nome depois do casamento. Ela se casou e trocou o nome para Kassandra Triloni. Não se dispersem e sigam. Vamos, mais depressa. Essas informações tiradas aqui para vocês são da própria escritora do Harry Potter, que ela escreve essas informações extras em um site. Peeves, um poltergeist. Olha os levadozinhos. Que divertido. Vai-te embora, Peeves. Ou o barão vai ficar a saber disto. Não estou a brincar. Esse personagem aqui no Brasil é conhecido como Pirraça, e ele não é citado nos filmes, somente nos livros e nos games. Tenham cuidado com o Peeves. O barão sangrento é o único que o consegue controlar. Ele não desliga nenhuma, nem mesmo a nós os perfeitos. Eu acho uma pena esses quadros não se movimentarem. Eu achava tão legal as crianças subindo isso aqui, e os quadros se movimentando. Essa cena acontece nos filmes. Mas eu acho muito complicado o Playstation conseguir reproduzir isso. É muita gente para mexer. Então é muito processamento. E acredito que o console não ia dar conta de processar tanto movimento assim. Penso eu, né? Olha, dentro da escola está bem bonito. Estou gostando bastante. Quero ver de fora. Sigam-me todos. Vamos embora. Achei bem interessante que nesse jogo aqui, eles mostraram que o Percy é o monitor da Grifinória. Coisa que alguns outros jogos de Harry Potter e a Pedra Filosofal não fez. E esse fez e ficou bem legal. Gostei. Aproximem-se todos. A senha. Para entrar na sala comum precisam de uma senha. Este ano é Caput Draconis. Caput Draconis. Muito bem, jovem Gryffindor. Essa é realmente a senha correta. Obrigado, Harry. Eu não acredito nisso. A senha. Caput Draconis. Olha o bullying aí, cara. Foi eu que falei a senha. Simplesmente o cara agradece e entra e fecha o quadro. Tipo, você vai me ter que falar de novo. Aí que eu pergunto. Qual que é a necessidade disso? O que os caras estavam com a ideia na cabeça para repetir isso de novo? Ei, Harry! O Fred e o George abriram uma loja. Podes trocar todo o tipo de coisas com eles por feitiço e outras coisas incríveis. Uau! Tem que ver isso. Onde é que eles estão? Então, passei essa porta e depois pela sala de leitura. Há um retrato do outro lado. Qual é a senha? Fim de porco. Ah! E cuidado com o Percy. Ele detesta ser incomodado quando está a estudar. Tens de te manter afastado dele. Se tiveres cuidado, deves conseguir passar sem ele te ver. Mas antes de ir, eu quero explorar um pouco. E olha só. Já tenho aqui mais um cromo de bruxas e magos famosos para mim. Maravilha. Vamos ver agora quem que é o tiro aqui. Eu sempre gosto de poder dar informações desses cromos de bruxas e magos famosos. E eles são feiticeiros. Porque é bem interessante. Adalbert Woffling. 1899-1981. Famoso teórico da magia. Devias mesmo ir falar com o Fred e o George Harry? Eles têm coisas incríveis para trocar. Esse Adalbert é bem conhecido entre o mundo bruxo. Inclusive, ele foi autor de uma frase que eu vou citar aqui agora. Somente interfira com os mistérios mais profundos, a origem da vida, a essência do eu, se tiver preparado para enfrentar as consequências mais extremas e perigosas. Primeira das leis fundamentais da magia de Adalbert Woffling. E é isso que enriquece muito o universo de Harry Potter, né? É um universo muito vivo, com muitos personagens. E é interessante demais. E agora deixa eu focar aqui no Metal Gear Potter. Tomar cuidado ali para o... Nossa, já viu como eu mal andei direito. Bom que a instante me protegeu. Você viu que a instante jogou uma magia ali, sei lá. Sim, de porco. Sei que eu que não vou ficar. Não consegui entrar, cara. Tipo, ele é bem sonso. Ele viu e desviu. Mas tá bom, tá valendo. Olá, Harry. Estávamos a perguntar-nos quando é que aparecias. Bem-vindo à nossa loja. Estás à vontade para ver a nossa vasta gama de magias mirabolantes e artigos mágicos para feiticeiros. Tudo a preços razoáveis na única moeda aceita universalmente por toda Hogwarts. Vejam-os todos os sabores da Bertie Bot. E, com bônus especial por apenas 10 feijões, podes tirar qualquer coisa à sorte deste baú e receber um prêmio especial. Uau! Tenho de experimentar isto! Sim, parece divertido. Mas também ainda não enfiaste lá a mão. Dá uma boa vista de olhos pela loja, Harry. E se quiseres comprar alguma coisa, basta dizeres. Olha só, ele vem de cromo de bruxas e magos famosos. Eu que não vou abrir aquele baú ali para depois pegar porcaria, que não vale de nada, então não adianta. Mas pior que pode sair também um cromo de dentro daquele baú, né? Mas já achei um cromo aqui. Falando de cromo... Esse aqui é meu, né? Esse aqui não tem que pagar, não. Não. Maravilha. Melhor ainda. Hoje vai ser o dia que eu vou falar de bruxos, hein? Várias vezes aqui. Vamos ver se esse aqui tem uma informação interessante também. O personagem é meio que inútil, né? Quanto custa esse saco para transportar feijões da Bertie Bot? Vai custar 50 feijões. Eu já vou comprar isso aqui logo, para aumentar a nossa capacidade. O saco ali aumentou bastante. Para poder pegar mais feijãozinho e depois vir aqui mais carregado. Eu acho que vai ser bem melhor. Esse personagem citado do cromo aí, ele morreu de varíola, de dragão. Porque antes não tinha cura. Então ele morreu com essa doença. Então o grande feito desse cara é morrer. Os feijõezinhos todos acabou, então não adianta ficar olhando o que eu não vou poder comprar. Então eu vou embora, depois eu volto aqui e olho o melhor que eu vou comprar. Podes voltar tantas vezes quantas quiseres, Harry. Nós estamos sempre aqui. Provavelmente vamos ter que passar pela mesma sessão de stealth novamente. Ah, você está de sacanagem que essa câmera vai ficar aqui. Nessa maneira. Vamos esperar a boa vontade dele sair. Estou vendo só o pezinho dele. Ainda bem, né? Pelo menos ele está aqui perto. Oi, como que esse cara não viu a gente sair do quadro? Ah, não. Super fácil. Ei! Ei, tudo bem? Ei! Corre, corre. Bom, conseguir sair é o que está valendo, né? Ele é bem sonso, né? E diz que está estudando. Está bem, Harry. Foi um longo dia. Estou mesmo cansado e vou para a cama. E na verdade foi bem cansativo mesmo essa viagem aqui para eles. Só que o jogo não fez o favor de mostrar como que foi esse processo de chegada deles aqui. O Harry encaminhando na plataforma 934. O Harry conhece a Hermione e o Rony aqui dentro da escola. Mas isso não é verdade porque eles conhecem no Expresso de Hogwarts. Não dentro da escola. Mas até aí tudo bem. Porque o jogo se adapta para resumir alguns pontos para deixar você jogar mais gameplay e tal. Talvez eles não quiseram, não acharam viável fazer uma gameplay dentro do trem. Até aí eu entendo. Só que eu achei desnecessário eles ter tirado uma questão do chapéu selecionador. No Playstation 1 tem. Eles mostram o chapéu selecionador escolhendo as pessoas para suas casas. Aqui não. Aqui eles simplesmente resolvem falar. Já que o jogo é imagem, é áudio e imagem. Eu acho desnecessário você passar uma coisa e só o áudio assim por fora mostrando o castelo. Podia muito bem mostrar o chapéu selecionador. Apesar que todo mundo conhece também, né? Normalmente quem está assistindo esse tipo de vídeo já tem um conhecimento maior de Harry Potter. Já viu o filme, já leu os livros. Enfim. Enquanto eu conversava aqui com vocês, eu coloquei o Harry para dormir. É só apertar no menu, né? Que ele vai dormir e passa o dia. E é muito legal essa parada de passar o dia, porque você não fica com aquela falsa ideia que tudo aconteceu num dia só. Um grande ponto para o jogo com isso aí, hein? Bom dia, Harry. Sabes qual é a primeira aula? Opções, Harry. O Ron sabe o caminho. Viste este quadro de mensagens? Certeza que se conseguires encontrar estas coisas que desapareceram, ganhas recompensas. Olha só que interessante quadro de mensagens. Deixa eu ver aqui. Perdeu-se o exemplar de A Magia Teórica de Adalberto Weifling. Pode estar em qualquer parte do terreno. Quem encontrar, por favor, devolva este quadro de mensagens. Mas uma coisa bem interessante aí para ficar explorando o castelo de Hogwarts. Eu gosto muito de explorar jogos de aventura. E engraçado, você viu? Os feijõezinhos, eles voltam aqui. Então, isso aqui é extremamente fácil você conseguir a quantidade de feijãozinho para você comprar as coisas que você quer. Olá, Ron. A primeira aula é opções, não é? Sim, acho que é lá embaixo, numa das mesmorras. Segue-me, Harry. E logo de cara, a primeira aula é com o Severus e o Snape. Mas antes de ir lá, eu vou explorar isso aqui. Para pegar mais que o junzinho, mas é óbvio. 10. Dá para pegar alguma coisa aqui do Fred e o George, né? Acredito eu. Eu vou dar uma olhada para... Para ver. De repente, eu abro até aquele baú. Vai que sai um cromo de bruxos e magos famosos. Não vou perder essa oportunidade, não. O... É, de dia ele não está aqui. O Percy não está aqui de dia. Então, fica... Fica bom. Assim, fica bom. Essas senhas dessas coisas são bem bestas, né? Focinho de porco. Deve ser os próprios alunos que põem. Eu vou sempre focar mais em comprar o... Os cromos de bruxos e magos famosos, mas o... Fred e George não estão aqui. Mas tem... Deixaram um monte de feijãozinho. Isso é bom, cara. Tipo, capaz que eles vão embora e deixam cair alguns feijõezinhos, né? Do punhado que eles ajuntam e vendendo para os alunos. Isso vai ser interessante. Uma ideia legal. Eu imagino assim, né? Pelo menos. Esse negócio do Harry Potter falar, velho. Toda hora que ele pega um... Feijãozinho desse. Ficou totalmente desnecessário. Não tinha necessidade nenhuma dele falar isso. E aproveitando também para falar que o Samuel F. Respondeu corretamente a pergunta que eu fiz no último vídeo. A pergunta era... Qual o nome completo do Harry Potter? E duas respostas estão corretas. Que seria Harry Tiago Potter. Foi o que ele disse. E também estaria correto se ele tivesse falado Harry James Potter. Porque no português, o português traduziu para Harry Tiago Potter. E no resto do mundo, até onde eu saiba, está Harry James Potter. Tá? Eu acho que não faz diferença nenhuma de James para Tiago. Adaptação, enfim. Mas é interessante você saber que no original, é Harry James Potter. Não existe Tiago, né? O pai dele que tinha essa parada de Tiago. Mas muito obrigado por você ter respondido. E mais que isso, dessa maneira, dessas perguntas, vão aparecer no vídeo. E é só vocês ficarem atentos no final do vídeo que tem uma perguntinha aí. E eu sempre vou agradecer e dar um grande salve para vocês que responderem corretamente. Eu já estou indo diretamente para a aula do Snape. Depois eu vou explorar isso aqui melhor e procurar o cromo de bruxos e magos famosos. E outras coisas que eu puder encontrar aqui. Talvez até aquele livro, né? Que o quadro de avisos está pedindo lá. Se eu encontrar, eu quero até ver o que ganha. Lá não citou nada de ganhar alguma coisa. Os bruxos são bem preguiçosos, né? Em relação dessas escadas aí. Os caras aproveitam a mesma escada para descer e subir e tal. São engenheiros preguiçosos. Ah, não vou fazer stand de escada não. Vamos pôr uma magia aí, esses troços sobem, descem e pronto. Ah, mas o menino pode morrer e cair dali. Dá nada. Tipo assim, que pena. Sempre volta, né? Essas coisinhas. Nossa, ninguém de vocês conversou comigo? Que isso, gente. Vocês podiam conversar comigo. Essas fotos aí, esses quadros mágicos que eles colocam aqui no jogo do Harry Potter. Eu queria muito saber se são produtores do jogo. Quem são essas pessoas que aparecem nessas fotinhas? Devem ter alguma coisa ou simplesmente são desenhos? Desenhos bozinhados em alguém? Não sei. Fica essa dúvida. E um dia eu quero contar a história para vocês desses quadros. Como que funciona a história dele no Harry Potter. Bem-vindos a Hogwarts. Hogwarts tem quatro equipas. Elas são Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin. As ampulhetas indicam qual é a equipa com mais pontos em cada dia. Enquanto aqui estiverem, a equipa será como a vossa família. Ganharão pontos com os vossos triunfos. E perderão pontos se quebrarem as regras. No fim do ano, a equipa com mais pontos ganha a prestigiosa taça da equipa. E deixem que vos diga, já é tempo de Gryffindor ganhar. Tentem não se esquecer. Apenas os perfeitos e os professores vos podem dar pontos. E também os podem tirar. Mais uma pergunta aí para os fãs de Harry Potter que leram os livros. Qual o nome do sapo perdido de Neville Longbottom? E lembrando que não vale fazer pesquisa no Google. Deixe a sua resposta aí no setor de comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Que ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. E isso incentiva demais para que eu possa produzir o melhor conteúdo para vocês. Na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Valeu e falou. Tchau, tchau.